Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Centurion, America Express Centurion Bradesco contra Visa Infinity Ducks do BRD. Qual dos dois levam vantagem? Nós vamos ver aqui uma análise geral desses dois cartões top do mercado aí e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, muito pedido aqui no canal para que eu falasse do Centurion do Bradesco e também o Visa Infinity Ducks. O Centurion aqui, logicamente que ele não é o cartão do Bradesco, isso aqui é um pendrive que me deram de presente apenas para ilustrar o cartão aqui na nossa mesa, mas ele não é o cartão verdadeiro que eu estou falando para vocês que se não, dependendo de quem vai ver aí, vai falar que o cartão é fake, então não é fake não, é um pendrive apenas para ilustrar aqui na mesa o cartão Centurion, tá bom? Bem, vamos lá. Nós estamos diante de dois cartões supremos aí, um da bandeira Visa, no caso o Infinity e o outro do America Express, no caso o Centurion. Como vocês já sabem, existe uma grande diferença no caso do Centurion Bradesco contra o Visa Infinity do BRB. E aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns benefícios de um e do outro e aí você vê qual dos dois realmente tem mais vantagens. No entanto, lembrando que o cartão Centurion é voltado para um público de altíssima renda, diferente do que é o propósito do BRB Visa Infinity Ducks, tá? Então, vocês devem ter visto já o BRB com clientes de baixa renda, de média renda, de alta renda, o Ducks e vocês não vão ver o Centurion nas mãos de um cliente de baixa renda e tampouco de média renda. Vocês vão ver sempre de alta e altíssima renda, né? E também, se você enxergar um cartão desse nas mãos de alguém, você pode ter certeza que esse cara ele não é um cliente qualquer do banco, ele é um cliente de altíssimo poder aqui, aquisitivo com grandes investimentos naquela instituição financeira. De antemão, vamos começar pelo Centurion. O Centurion do Bradesco, ele está voltado de altíssima renda ao público private que tem aí mais de 15 milhões de investimentos com o banco. O cliente Centurion, o cliente Bradesco Private, vai passar por análise de crédito? Todos irão passar por análise de crédito. Como vocês sabem, é um cartão que eles dão a dedo para o cliente seleto, né? Anuidade é R$ 25 mil, no primeiro ano o cliente ganha 400 mil pontos livelo. A pontuação do cartão também é generosa. 5 pontos nacionais e 7 pontos internacionais com ressalvas de compras. Por exemplo, se ele comprar em agências de viagens, aluguel de veículos, 7 pontos. Se ele usar o cartão em restaurantes, 5 pontos. Então, existem regras para uso internacional para pontuar os 7 pontos. Vai gravando isso para que você entenda, tá certo? O cartão tem acesso ilimitado à sala VIP do Priority Pass. Para o titular, 4 adicionais. E até mesmo convidados terão acessos ilimitados também. Os pontos do cartão Centurion também nunca expiram. O cartão é feito de metal exclusivo do América Express. E também ele te dá acesso ilimitado às salas VIP do Priority Pass. À sala VIP Centurion. Dentro da sala Centurion tem um espaço exclusivo Centurion. Um restaurante dentro da sala VIP. Onde o cliente Centurion tem essa regalia. Tanto ele, como o seu convidado e também os cartões adicionais. Além disso, a sala VIP Bradesco Lounge está inclusa aqui ao cartão. Salas Ambar Lounge e também salas VIP Club faz parte do pacote de serviços ilimitados do Centurion do Bradesco. O cartão, ele transfere os pontos para o membership através da Livelo. E dentro da Livelo, você pode transferir para os parceiros os seguintes. LatamPaz, Smiles, TudoAzul, Copera, Dots, Seds, Connect Miles, Copperline, Stop, Mais Go, United, Aeroméxico, Clube Premier, Britney's e todas essas outras dentro da Livelo. Como vocês sabem, os 400 mil pontos do cartão, você pode ter aquela jogada de transferência bonificada. Então, esses 400 mil pontos de Livelo podem se transformar em 800 mil pontos. Então, se você transfere, por exemplo, para a Azul ou para Smiles com 100%, ou se você faz parte daquele Clube da Latam 10 e você pode transferir 100 mil pontos por mês a 35% de bônus, então você teria aí uma quantidade de pontos suficientes para poder fazer uma viagem tranquila de executiva e por aí vai. Então, você tem aí condições com esses 800 mil pontos que você pode chegar a ter com a Livelo de transformar esses pontos em viagens super confortáveis para uma executiva top para você e acompanhantes, dependendo da estratégia que você vai usar ou até mesmo trocar por produtos ou coisas afins. Bem, Leandro, eu pago anuidade de R$25 mil no primeiro ano com os gastos do cartão? Sim, é possível. O cliente que tem um cartão como esse, R$25 mil de anuidade, ele tem, com certeza, um gasto elevado. E esses gastos elevados vão fazer com que ele tenha mais pontuação. E esses pontos anuais vão se transformar em pontos de Livelo, que vai poder fazer com que ele dobre os pontos e poder, então, pagar a anuidade no primeiro ano e, ainda assim, conseguir vantagens com os pontos. Agora, eu não vejo vantagem, eu, Leandro, falando, de um cliente que quer ter um cartão como esse, que pague R$25 mil na idade e não viaja. Você sabe muito bem que esse cartão, o público dele é um público viajante. Um cliente que tem um cartão como esse é um grupo de clientes seletos que busca o conforto, que se erge, que liga na central e consegue tudo na palma da mão. Ele quer ir para um show, ele consegue ir. Ele quer ir para um evento maravilhoso, ele consegue ir. Ele quer alugar um helicóptero, ele consegue alugar. Ele quer alugar um jatinho, ele consegue alugar. Então, o Concierge, com certeza, vai fazer tudo isso por ele e a central de cartões, a América Express Centurion, vai fazer as tripas e corações para poder agradar esse tipo de cliente. Então, logicamente, mais uma vez, nós estamos comparando um cartão aqui de altíssima renda, que nós nunca tivemos isso no Brasil, é a primeira vez, com um cartão, que eu vou falar aqui agora, que é voltado a qualquer tipo de público dentro do banco, dentro das condições que eu vou explicar para vocês. Leandro, eu ganho 100 mil reais, sou cliente há 30 anos do Bradesco, eu posso ter o Centúrio? Não, não funciona assim. Muitos vieram me perguntar sobre tempo de relacionamento, se isso leva em consideração. Cara, de novo, ele é um cartão voltado para milionário. É um cartão voltado para milionário, verdadeiramente milionário. Não é eu quero ser, eu tenho que ser. Você não vai pegar um imposto de renda, falando que você ganha 500 mil reais, mostrar para o private, e o private vai te levar. Você tem que ter dinheiro, dinheiro e investimentos. 15 milhões, 30 milhões, 50 milhões. O banco quer ver isso. Aí sim, a partir do momento, começa a criar, então, um relacionamento. Olha, eu vou pedir para você, não sei se vai ser aprovado, mas vamos começar. Você tem perfil, né? Então, começa por aí. Mas esquece se você tem relacionamento querendo ter... Ah, tenho previdência de 50 mil reais, tenho uma renda de 100 mil, 200 mil reais, com imposto de renda, decor. Isso no private não funciona nada. Os caras não querem nem ver isso pintado de ouro, sabe? Não tem essa possibilidade. É investimento, mas investimento. Então, está aí para vocês alguns dos benefícios que o cartão tem de muito mais. Bem, vamos falar do Ducks. O Ducks, ele é um cartão ultra, mega, exclusivo também para o Banco de Brasília, onde o cliente com 20 mil de renda, mas 50 mil de limite pré-aprovado, ele já pode começar a sonhar em ter o cartão vizinho de Ducks de metal. O BRB Ducks, ele é feito de metal, junto ao programa Curta Aí do BRB, a pontuação do cartão é 5 pontos nacionais, 7 pontos internacionais, independentemente de qualquer compra que você fizer fora do Brasil, você vai ganhar 7 pontos. Diferente do América Express, que você tem regras para poder pontuar 7. Esse pontua 7 em qualquer compra. A anuidade do Ducks é R$ 1.500,00 no primeiro ano e se estende para os demais anos. No entanto, o primeiro ano o BRB está dando de graça a anuidade, ou seja, o primeiro ano é isento a anuidade dos seus clientes. Então, no primeiro ano você não paga a anuidade. O cartão pode solicitar até 4 cartões adicionais, junto ao BRB, sem pagar a anuidade. O cartão tem o programa de utilidade Curta Aí, que pontua 5 pontos e 7 pontos internacionais. Comprando no shopping Curta Aí, a cada real, 3 pontos. O cartão no primeiro ano ao adquirí-lo, 10 mil pontos bônus Curta Aí, após o pagamento da fatura. Você isenta a anuidade do cartão por gastos mensais, R$ 15.000 a R$ 19.999,99 isenta 75%, e acima de R$ 20.000 isenta 100%. Já os 4 adicionais são gratuitos. O cartão tem acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Aqui, titular, adicionais e 3 convidados ilimitados. Sala VIP Priority Pass, titular, adicionais e 3 convidados ilimitados. Sala VIP Dragon Pass, titular, adicionais e 3 convidados ilimitados. Salas VIP BRB Co-Work em Congonhas, Santos Dumont e Rio de Janeiro, inaugurando em Goiânia, você terá acesso gratuito. Sala VIP Brasília VIP Club, BRB, acesso gratuito, titular e adicionais, além de convidados, e também na sala VIP Internacional de Brasília. O cartão ainda tem os benefícios, que é através da bandeira Visa Infinity. Como Visa Fast Pass, que o cliente passa com maior rapidez na sala VIP do aeroporto de Guarulhos, naquele espaço do Visa Fast Pass. E além disso, uma sala VIP exclusiva da Visa Infinity também, para o cliente Visa Infinity, que tem acesso ao Dragon Pass junto à sala Visa Infinity. Os pontos do cartão também nunca expiram, e ele te dá aí aos benefícios com exclusividade da bandeira Visa Infinity, como um concierge exclusivo do cartão. Diante disso, você compara um cartão com o outro, no dia a dia, 5 pontos, 5 pontos. Teoricamente, o America Express levaria vantagem, por ele ter o programa de fidelidade levelo, que tem mais vantagens que o curta aí. No voo internacional, por exemplo, o BRB talvez levaria vantagens, porque o cliente poderia comer no restaurante e ganhar 7 pontos, o America Express não. Esse, no caso, 7 pontos em qualquer lugar que você for, farmácia, restaurante, padarias, bares, casas de shows, eventos, 7 pontos. Aqui seria 5 pontos. Outra situação aqui é o spread do cartão, que do Bradesco é o maior, 5,5, e aqui 4, e o EF os dois empatam. Outro ponto aqui é os acessos em salas VIPs. O BRB Ducks tem uma gama mais de salas VIPs, que é o Priority Pass, o Dragon Pass, lá onde que, no caso, o Centurion não seria tão grandioso a vantagem em salas VIPs. Você teria a sala Centurion, em alguns países, alguns aeroportos, teria acesso ao Priority Pass, mas quando o aeroporto tiver apenas o Dragon Pass, você não conseguiria acessar. Então, dependendo do aeroporto, se tiver apenas o Dragon Pass, você não teria acesso com o Centurion, a não ser que existisse uma sala Centurion nesse local. Bem, o cliente que viaja com a América Express, geralmente viaja para espaços, geralmente nos Estados Unidos, dentro da região, que tem salas VIP do América Express ou de suas parceiras. Se ele estiver voando com a Delta, por exemplo, de executiva, ele vai estar em salas VIP. Um cartão como esse, praticamente, é uma viagem econômica. Então, eu duvido que um cara que tem um cartão como esse, ficaria de econômica. Premium Economy, ele estaria executivo. Então, sala VIP para um cliente desse cartão, não é problema. Outro ponto aqui é as salas que o Bradesco Lounge tem, que ele poderia usar, e o BRB não, mas o BRB tem as salas próprias do BRB, e o Priority Pass Lounge que o Dragon Pass, que daria esse suporte. Por exemplo, o cliente que viaja por Campinas, vira copos, ele só tem dois tipos de salas, né? Ou é a sala Umbar Lounge no Terminal Nacional, ou ele teria a sala da Azul Infinity. Se ele for viajar Nacional, ele pode usar o Priority Pass. Se ele for usar Internacional, com certeza ele vai ser executiva da Azul, ele vai usar a sala VIP da Azul. Então, ou seja, ele teria essa vantagem. Se ele fosse, por exemplo, para o Ribeirão Preto, ele teria uma sala VIP para ficar, que é através do Priority Pass. O Dragon Pass é o Lounge Key, ele poderia acessar. Então, dependendo de onde ele está, esse cartão vai atender ele em todos os aeroportos, né? E talvez, se ele tivesse só o Dragon Pass, seria um problema, mas ter o Priority Pass é grande vantagem, né? Lounge Key, Priority Pass, praticamente quase todos os aeroportos têm, né? Então, gente, usando essa estratégia, o Ducks, logicamente, o custo-benefício é melhor, né? Você tem mais salas VIP, você tem aí melhor pontuação, os pontos não que expiram. Por outro lado, o Curtaí é inferior ao Livelo. Então, o Livelo tem mais vantagens. De antemão, o Ducks, ele carrega consigo aí, ser o maior cartão da América Latina, mesmo com os dados que eu acabei de passar para vocês, o Ducks, ele leva uma grande vantagem em termos de quantidade de benefícios contra o América Express Centurion do Bradesco. A anuidade é muito cara, 25 mil reais contra 1.500 reais. E eu falo muito para vocês que se o Ducks aumentasse a anuidade, continuaria tendo seguidores querendo ter o cartão. O Ducks, ele ganha de todos os cartões do Brasil na atualidade e, com exceção de alguns pontos, realmente, é que podemos dizer que o cartão Centurion tem vantagem, né? Agora, de novo, eu repito para vocês, o público do Centurion não é o público do BRB Ducks. Só para deixar claro para vocês que esse público não busca esse público. Esse público do cartão é diferente desse cartão. Agora, pode acontecer do cliente ter esse cartão e ter esse também, devido à gama de benefícios que os dois juntos teriam. Imagina, o cliente tem um Centurion e um Ducks junto, ele não precisa de mais nada na vida. Esses dois cartões juntos aí, realmente, seria imbatível para eles no mundo. Mas, de antemão, só para deixar claro para vocês, que um cliente private que tem 15, 20, 30 milhões investido ou mais, ele realmente busca por esse cartão e não por esse cartão. Agora, se o BRB já inaugura logo essa operação de private do BRB e traz o SuperDucks com a maior pontuação, logicamente que os olhos podem virar para esse cartão na versão do private. E aí sim, o público pode começar a migrar para um outro segmento, desde que os investimentos e os produtos que são alincados seriam de altíssimo padrão para esse público. E se o atendimento realmente fosse ao nível de um cliente private que busca ser um cliente daquela instituição ao nível private. De antemão está aí para vocês os dois cartões, os maiores aí do Brasil, aqui para vocês pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Alexander Souza, um grande abraço. Nicolas Silva, um grande abraço. Bira Fitness, um grande abraço. Vodka 2011, um grande abraço. Leonardo Colino, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Música Legenda Adriana Zanotto